O velório do Nordeste é meio comemorado com as suas excelências. As pessoas cantam, porque a morte é quase comemorada. Há umas coisas no Nordeste, feito o coronel que você perguntou, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 19, 19 era 24, mas eles morrem muito. Sabe, porque a morte não é sofrida, sentida como é nos outros lugares. E depois, as figuras do Nordeste são maravilhosas, né? Toda cidade do Nordeste tem um mentiroso, né? Toda cidade. Ah, mentiroso. Toda cidade. Tem um que já fez isso, pegou peixe desse tamanho, peixe que não cabia na canoa. Tem coisas. Então, as figuras populares tem o intelectual, anda sempre sobraçando livros, enciclopédias e tal. O Nordeste é muito lindo, muito lindo. E ele aqui sempre fica muito homenageado no seu programa. É verdade, é verdade. Eu falo em mentiroso. Na minha terra, os personagens todos que eu curto, que você faz, que você criou, né? São inúmeros, maravilhosos e tal. Tem vários deles que eu identifiquei alguns deles, com pessoas mesmo. Tem um compositor que tinha aqui em São Paulo, um compositor antigo aqui da Vera Guarda, de São Paulo, chamado Oswaldo França, que era o Zé Tamborim. Igualzinho o meu, São Paulo Popular. É um autor, inclusive, de um samba chamado, que foi da versão do Uno, aquele tango, que foi grande sucesso do Nércio Gonçalves. Sei que na comédia desta vida, uma lágrima perdida, um amor desesperado. É esse camarada. Era o Zé Tamborim. E tem outro, um mentiroso da minha terra, o Furquim, que também, quando você fazia o... Pantaleão. Pantaleão, que você falava, é, não é, não é, não sei o quê. Esse Furquim falava, a mulher dele chamava Balbina. Foi ou foi, Balbina? E ele tinha um botequinho, no caminho de ir para a zona. Então, a molecada ia para a zona, parava no botequinho dele para comer o negócio, e para ouvir as mentiras dele. E ele fazia as mentiras. E ele fazia as mentiras para poder ter freguesia. Indicatinho de estudante. E dentro das mentiras que ele contava, ele falava, e falava, é, Barbina? Barbina é, Barbina é fritano. É, pois é, ele fala, Barbina lembra, Barbina lembra. Às vezes a mentira era muito brava, muito brava. pesada, ele falava, é, Barbina é, Barbina. Ela falava assim, é, não é do seu tempo, nós não era casada ainda. Mas tem uma que ele contava lá, que eu faço questão de contar para o cheiro e para o público, né?